Então galera, é o seguinte, se vocês não sabem onde eu tô, eu tô na casa do Giga, tá? Eu tô falando baixo porque ele foi ali, eu vou te explicar o contexto da história. Ele me convidou pra vir aqui na casa dele pra fazer o desafio do shake de um litro de açaí com whey, tá? Aí eu aceitei vir aqui tentar fazer, vocês vão poder ver lá no canal dele como é que ficou. Eu tentei tomar um litro de açaí com whey no mesmo tempo que ele, que ele consegue tomar em 7 segundos. Não sei como ele consegue fazer isso, mas eu tentei. Vocês vão lá ver no canal dele o card aqui em cima ou vai estar o link aqui na descrição pra vocês irem lá no canal do Giga. Aproveita e se inscreve lá que tem muita coisa maneira e tem esse nosso vídeo aí. Aí eu tava falando com o Mosquitinho que eu ia encontrar o Mosquitinho pra gente dar uma volta. Uma volta off, entendeu, John? Um negocinho assim, eu e ele de bobeira assim pra gente conversar, falar uns projetos e tal, que a gente acabou ficando muito amigo, né? Aí o Mosquitinho falou pra mim que tava indo pra um lugar. Quando ele falou pro lugar que ele tava indo, eu falei, hum, acho que eu tenho um desafio pro Giga também, entendeu? Só que ele não sabe ainda aonde eu vou levar ele. Ele tá lá no quarto se arrumando que eu falei pra ele, vamos dar uma volta e tal, comer uma parada, ele já é. Aí como a gente tomou o shake, ele se sujou todo, ele foi lá trocar de roupa. O Mosquitinho me chamou pra ir no iFly, que é um local de treinamento de salto livre. Então tem aqueles, sabe aqueles tubos grandões com o ventilador que você treina o salto livre pra você aprender, entendeu? Sabe o que que é isso? Muito foda. Aí eu perguntei pro Mosquitinho, Mosquitinho, será que aquela porra consegue subir o Fábio Giga com quase 145 quilos? É isso que a gente vai ver hoje. É isso aí, eu já tô com o Giga aqui a caminho do local muito especial que eu preparei pra você hoje, meu amor. Comida? Não, não é comida. A gente acabou de comer, cara, tá maluco, porra. Comida? Mas comida sólida agora, porra. O shakezinho doce agora tá ficando salgada. Giga, mas calma aí, vamos... Com as carinhas. Caponês. Ou diz de pizza. Pizza. Não, vamos fazer um negócio legal. Vamos ver se esse um litro de ue com açaí vai ficar na tua barriga há muito tempo. Não, tá suave, eu consigo comer de novo. Não consigo, eu vou voar. É que se tempinho chovou, tá esquisito, hein, mano. O que que você vai me levar, hein, mano? Não sabe voar, Giga? Voar? É. Mano, só de avião, só. Só de avião. Nem de Osadelta não deixaram lá no Rio. Não deixaram? Não deixaram. Por causa do teu peso? Nem coube a cadeirinha pra pôr, mano. Isso que é legal, porque é uma dúvida minha mesmo. Se um cara do teu tamanho consegue voar. E eu vou te levar pra fazer um teste. Nem fudendo. Vamos fazer... Cresce a chuva, vou voar onde, filho? Vai voar. Vai voar na chuva, filho. Nem em Urubu vou na chuva, filho. Não sei se não é Urubu, tu é alienígena, porra. Caralho, que maravilha. Vou fazer o teste. Fica calmo. Fica tranquilo. Não, sábado chuvoso, o cara falando que eu vou voar. E aí, o que que vocês acham? Será que o Giga voa ou não voa? Comenta aí pra mim. Hein? Mano, tá chovendo. Bang jump não dá pra fazer. Ué, por que que não? O que que tem a ver a chuva com o bang jump? Eu vou pular no bang jump da chuva? Você tá maluco. Ué, qual que é o problema? O que que muda a coisa? A chuva? Não precisa de turbina, não precisa de vento, nada. É só pular. Com chuva ou sem chuva dá pra pular. Não, se for o bang jump eu vou pular não. Nem fudendo. Ué. Sky dive também. Sky dive? Aquele que fica balançando assim. Sky dive? Ah, que é um pêndulo assim, né? Isso, é, colchão aquela porra assim. Não lembro também não, mas... Mas isso não tem nada a ver com chuva também. Depois do shake, se eu fizer sair, eu vou me do lado de cima. É, isso que eu perguntei. Será que o shake vai continuar na tua barriga? Tá que pare, mano. Ou ele vai sair por cima ou vai sair por baixo? Não, vou fazer o seguinte. Não, faz o seguinte o nada. O John vai aceitar essa. Não, eu não. O John nunca faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. É o que mais faz, ele tá sempre trabalhando. Eu já saltei duas vezes de paraquedas. Só sabe como é expediente, cara. Caralho. Fica calmo. Essa pica aí é sua, Júlio. Fica, essa pica é tua, chico. Por isso você falou pra mim por casaco, caralho. É, é melhor botar um casaco. Não, porra. Olha meu tamanho. Metabolismo, mais de 4 mil em repouso. Tu acha que eu vou usar casaco? Só porque tá chovendo? Tô suando, porra. Então tá, eu suinho. Pastelzinho, pastelzinho. Pastelzinho com caldo em cana. É bom, tá, isso daí. A cara do câncer. Ó, chegamos aqui no iFly. Tá? O Giga não sabia o que que era. Ah, moleque. E aí, será que vai... Ó, o primeiro desafio. A galera do vídeo já sabia que eu contei escondido quando você foi trocar de roupa. Por isso que eu falei, mano. Tá de chuva, volta em São Paulo, você vai voar. Falei, vou voar, mano. Na noite que eu vou voar, chovendo. Você vai me pôr num voo, num avião, mano. Não. Fiquei nesse sabor. A gente veio aqui pro iFly. Bom, pelo que eu entendi, o primeiro... Primeiro desafio é você caber no macacão. Né? Esse aqui é o maior macacão que tem? Esse é o maior? É o maior. Vamos ver se ele vai caber no macacão, gente. Amanhã, eu vi. Vamos ver. Se couber, já pode mandar ele pro espaço. Ele é alienígena, então ele já vai pra casa dele. Cara, se couber vai ser muito legal. É o maior macacão de todos. É pra gordão. Até gordão pode ir aqui nessa parada. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Pera aí, teu braço não chega aqui atrás. Pera aí. Tira um pouquinho isso. Pera aí. Se travar, teve um outro. Fui embalado a vaca. Mas acho que deu. Você acha que fecha? Eu acho que fecha. Atrás tá meio esquisito. É que esticou muito, ó. Olha lá. Deu certo. Cuidado pra não pegar o... Olha lá. O bigorrilho. Ah, gíria. Que isso? Só no dedo. Só no dedo no pescoço. O pescoço é um problema. Caralho, mano. Tô te falando. Tô esperando aqui, caralho. Desculpa. Não vou deixar mais fazer um salto duplo, não. E aí, gigante? Beleza. Vai voar mesmo, rapaz? Vou tentar, né? E aí? Você vai amarelar mesmo, né? Não, eu vou, eu vou. Eu vou. Me empolguei nessa porra. Ah, esquece. Ó, pra quem não sabe, Mosquitinho tá aqui com a gente. Vem cá, Mosquitinho. Mosquitinho que agora não é mais mosquito, virou marimbondo. Agora eu sou ambos. Agora é híbrido. Agora é híbrido, isso. É, claios, ternia e bodybuilding. Mosquitinho já tá frequentando o iFly aqui algumas vezes, né, Mosquitinho? Foi, foi. Você apaixonou por voar? Fiz a cagada de vir aqui e depois de saltar no avião. Aí, ferrou. Aí tu se amou, mano. Porque Mosquitinho nunca tinha voado mesmo. Ah, agora voou. Mosquitinho voou, não quer parar mais. É, verdade. Agora é só o limite, irmão. Ele antes esperava chover pra plantar a bananeira. Isso. Chuva de piroca, ele planta a bananeira. Já virei? Voltando. Aí qual que é a brisa do alto agora? Cara, a brisa do alto é que... Tá caçando piroca voadora. É, assim, é uma adrenalina. Assim, é uma adrenalina tão grande, mas ao mesmo tempo você tem que tá tão concentrado. É, não. Falando sério. Esse plano de pular, de salto livre. O salto de paraquedas, o que que me motivou? Porque o primeiro salto, pra você ter ideia, eu desmaiei. Quando, muito tempo atrás, eu fui fazer um duplo, que é você vai preso. Que é aquele que eu tive ali pra você fazer. Tu vai com um amigo nas costas. Você vai, é. Isso aí. Entendi. Você vai preso com o cara. Legal. É... Saltou, tal, tinha 13 anos. Eu saltei, aí eu olhei, aí comecei a me sentir mal, abriu o paraquedas. Dá um trampo. Eu falei, pô, vou cair. Ah, então eu quis prender. Tudo deu, ficou um tempo aí, né? Eu falei, ok, tava ok. Pá, curtida. Paz e amor, beleza, galera? Tudo bem? Aí deu ponto G, né? Hum, na hora que abriu, hum... Aí eu comecei a ver tudo meio branco. Normalmente as pessoas desmaiam nessa hora que abrem o paraquedas? É, normalmente o que acontece? Quando você salta do paraquedas, salta de um avião, a gente tá com tanto medo que a gente para de respirar. Sim. E aí você fica, tipo, 45 segundos de apneia. Aí a hora que você volta, tipo, o sangue já foi pra um lugar que não era pra ter ido, a hora que você vê, se apaga. É o natural. Mas são poucos. Tipo, eu tenho 11 mil saltos, tenho 7 mil saltos duplos e eu tive 6 que desmaiaram. Ele é um caso à parte. Fazendo estatística, dá-se cagada. Imagina ele, que tem um triplo de sangue, que é uma pessoa normal. O problema pra ele é a cadeirinha aguentar a hora que abre, né? Mantenha ele lá. Entendeu? Mas aí eu fiz aí, eu fui fazer mais um duplo de novo. Já comprou aqueles pão... pão plus vita? Tá escondido. Que bensinhão! Que bensinhão! Que bensinhão, não levanta. Cochão de mudança. Cochãozão de mudança. A cada minuto que você vai no turno de verde, você quase representa em consciência corporal dois saltos. Mais ou menos. Em cada livre. Em cada dia. É, porque aqui você tem tempo pra poder... Com qual altura você pode saltar de cada livre? Na verdade, se a gente estiver falando de paraquedismo, a gente pode sair acima de 1.500 pés. Uma emergência, qualquer tipo de problema. A gente vai falar de base jump, que é aquela que a gente vê a galera saltando de prédio, de ponte, essas paradas. Que não é paraquedismo, mas você usa um paraquedas. É louco também. Eu já fiz alguns, é maluquinho. Tá maluco. É. Você pode sair de 60 metros. 60 metros, ela leva a pular e abriu a paraquedas. De não morrer. Mas esse lance aí mais seguro, seguro. Seguro na real, você vai lá e mesmo, ele acontece a 12 mil pés no país. O mais comum é sair a 4 quilômetros de altura. Então você tem 45 segundos de queda livre. Os alunos, os atletas vão se ver. Fica 45 segundos. Por isso que é vale a parada da apireia. Sensação de morte. Pior que não. Na real, para que você saltar e você vai saltar, você vai ter viva. Eu não chego na mara, na mara, eu não sei arregando, eu vou assumar. Ô, Giga, vamos fazer a campanha aqui no canal, por favor, pelo amor de Deus. Salta a Léo, a hashtag salta a Léo. A gente tem que convencê-lo. Para de ser cagão, meu senhor. Tu não vai fazer campanha no meu canal para me ferrar? Tá maluco? Ele tá achando que... Eu tô te fazendo um favor, você vai gostar da parada. Começa assim. Deixa eu te mostrar um negócio. Chega aí. Peraí. Você é grandão, né? Mas é uma sim, bro. Você vai gostar, né? Relaxa. Foi assim que foi com ele? Lógico, mano. Sabe o que ele pediu na época? O pino de segurança. O pino de segurança. Você consegue imaginar, Léo? Você é bullying, viu? Você é bullying. É fato, senhor. É fato. Então vamos pensar aqui comigo. Uma queda livre, quem é mais pesado chega mais rápido no chão? Teoricamente, sim. A gente tem, obviamente, o vento segurando todo mundo igual. Isso que eu tava na dúvida, eu tava falando com ele no carro. Mas com certeza vai cair mais rápido. O mais pesado cai mais rápido. Aí tem a ver com a área também. Isso que eu ia falar. A área modifica a queda. A área modifica a queda. Ele é quadrado. Mas não é uma área ao ponto de fazer uma planagem. Eu sou maior que ele em área, se a gente for pensar. Então, teoricamente, ainda assim, ele vai cair mais rápido que eu. Qual que é o peso máximo pra fazer salto duplo? Até 140 quilos eu já levei. Aí, ó. 140 quilos? Os dois juntos? Não, só ele. Não dá, hein? Eu já levei um passageiro de 140. Um passageiro de 140. O que tem a ver com você, na verdade, diga, é se o equipamento consegue fechar em você. Tipo, porque tem um tamanho, tipo, um ajuste máximo. Mas dá, porque eu já levei um cara muito gordo. 140 quilos e baixinho e deu. Então, se você quiser, é só falar, mano. É que o gordo é baixo. Bora fazer. Ó, louco, vai mesmo? Tu vai pular? Você não é regrava. Os dois, bro. Quando eu tava pesquisando, no site fala, lá, o máximo 120 quilos. Não, então, qual que é a pegada? A gente fala, no geral, acima de 100 quilos, a gente tem que avaliar o passageiro. Por quê? Uma coisa é ter 130, 140 quilos e ser marombado e conseguir fazer isso. A outra coisa é um cara de 140 quilos e mal consegue levantar a perna. Então, não tem diferença. Às vezes tem um cara, uma senhora de 80, que não consegue fazer isso. Paraquedas tem que ser maior também? Então, a gente usa um paraquedas um pouco maior para garantir um pouco aí o peso total da peça. Para garantir o ritmo. Mas dá, dá sim. Tá tranquilo. Vai embora. Vai nessa. Vai ser maneiro. Ficou lá de baixo, te inspirando. Se eu saltar, você vai atrás. Eu não vou atrás. Tu quer que eu vá atrás, tu sempre. Não vou, não. Não vou, não. Manoel, chega aí, Manoel. Fala comigo. Por que tu inventou esse bagulho aí, velho? Fazer essa parada. Olha que louco isso. Eu sou paraquedista também, né? É. Por favor, para variar, né? Para variar, né? E aí a gente descobriu... É, quando a gente estava falando da tecnologia americana. E aí quando a gente descobriu que cada minuto que você está voando que vale mais ou menos dois saltos, o cara ficou mais barato evoluir tecnicamente no túnel de vento para a gente poder ir para as confecções. Então a gente começava a mesclar. Ia para o túnel e saltava de paraquedas. E aí a gente começou a representar a empresa e conseguimos trazer isso aqui para o Brasil. Aí já estamos há 15 anos aí fazendo isso. Então o túnel ele começou mais ou menos para ser um treinamento para o salto. Não era algo recreativo. Não, ele foi criado exatamente para o treinamento. O início era treinamento militar. Depois virou para os atletas. Aí hoje vem família, vem criança, vem gigante. Legal. Então hoje é para todo mundo. Vem anão, vem todo mundo. Vem, eu tenho diversificado. Vem anão, isso é um merda, né? Graça. Mas beleza. Ninguém falou gigante. Ótimo. É, há quanto tempo tem isso aqui? Vai fazer quatro anos. Fazer quatro anos esse ano. E agora que a gente está mudando muito o conceito para trazer muito essa área agora do atleta, do esporte, né? Ele estava realmente com foco um pouco de recriação, de entretenimento. E agora a gente está pegando uma pegada muito de atleta. Mas por que atleta? O que ele vai fazer aí? O que está acontecendo? Você, com o túnel, você começa a ter mais pessoas que conseguem ter o acesso a voar e ele começa a virar paraquedistas, né? E aí você começa a ter um ciclo, né? Muito positivo de mais paraquedistas e mais atletas. Sabe quantos paraquedistas no Brasil tem cadastrado? Quanto? Quatro mil. É muito pouco. Caraca, pouco mesmo. Tu é um deles? Agora sim. Agora é. Agora sim. Faço parte. Quatro mil e meio. E meio. Zero, vinte e cinco. Vamos dizer meio, zero, vinte e cinco. Isso, quarenta. Se eu vou virar, vai de dois. Dois, isso aí, vale dois. Então ele pode virar um paraquedista tranquilo? Pode virar um paraquedista. E aquele bagulho ali, o tubo, como é que funciona? A gente tem dois ventiladores, inclusive depois a gente pode até mostrar para vocês. Cada um tem cinco metros de diâmetro. E aí dá uma subestação aqui gigantesca. E os motores são elétricos. Eles ficam em cima. O motor. Olha que bacana. Os ventiladores são em cima. Então ele começa com sucção e aí ele recircula. Então ele fica, é um sistema recircular. O que a gente vai ver ali, que é a câmera de voo, que a gente chama, é 10% do equipamento inteiro. O equipamento, ele é realmente gigante. Então o ventilador fica em cima? Ele fica em cima. Não fica embaixo? Não. É por segurança. Ele fica em cima por segurança, tá? Se o cara cair, não entra lá. Se você solta qualquer peça, ela não volta. No caso hoje, segurança para vocês. Porque se ele cai no ventilador, quebra a mão. Bomba toda. Hoje a gente vai fazer o teste da potência máxima. Hoje a gente vai fazer o teste da potência máxima. É um ventilador só? São dois ventiladores. São dois ventiladores. Agora é três ventiladores. Estão botando mais um, hein? Qual a velocidade de ventilador, tu sabe? Ele chega até 300 km por hora. Ali tem uma imagem do avião que é um Caravan, né? É um Caravan, né? É um Twin Nova. É, é um Twin Nova. Ele equivale a dois. Cada ventilador equivale a um avião daquele. Então a gente tem dois aviões lá em cima. Então a minha potência é bem alta. Chega a 300 km por hora. O Giga, sabia que o Giga era surfista? Faz tempo, hein? Quanto é isso, né? Quanto é isso? 20 anos, né? Mas a memória tá lá, né? Ele é um iate, né? É, não. Ele não era desse tamanho, né? Ele já era grande, mas era bem mais comum. Não era um alienígena ainda. Mas essa posição do arqueado assim, ele, pelo menos, deve lembrar. A gente vai começar voando com a barriga pra baixo, tá? O braço, ele fica paralelo. E é sempre legal a gente enxergar a palma da nossa mão. Então, até onde você pode abrir um pouquinho mais e subir. Isso, boa. É isso aí. A gente, como gosta, você tem uma posição que chama box position. A gente imagina que o nosso corpo tá dentro de uma caixa imaginária. Então você abre aqui, abre mais as pernas. A perna vai tá paralela com a sua mão, a ponta do seu pé. E você tá dentro dessa caixa, tá? Quadril um pouquinho pra frente e o queixo pra cima. É mais ou menos isso aí. Durante o voo, a body position, ela pode mudar. Então aqui não pode estar funcionando, o instrutor pode vir e eu posso pedir pra você fechar. Daí você pode voar assim, ou então descer. Então é bem relativo, tá? Vou pedir pra você fazer a posição aí deitado, por favor. Como se fosse, só deita com a barriga virada, boa. Ó, a perna, você vai dobrar ela um pouco. Isso. E o pé pra baixo, isso. Os sinais que a gente falou, o queixo levantado. Eu vou abusar da sua lombar agora um pouquinho. Se fizer isso aqui, você estica a perna, mas é bem de leve. Boa, perfeito. Mas bem pouquinho, tá? Se eu fizer esse, você fecha. Tá? E por último, a tesourinha, você abre a perna, separa ela. Beleza. Então se fizer isso aqui, ó, é intuitivo. Tá dobrado, estica. Boa. Tá esticado, dobra. Perfeito. Tá fechada, abre. É isso aí. Boa. Se eu fizer assim, você levanta o queixo, tá bom? Se eu precisar mexer na posição da mão, você não vai estar me vendo o tempo inteiro que você vai estar olhando pra frente, pro horizonte. Precisei mexer na sua mão, eu vou mexer nela e colocar onde eu preciso. Então se o braço tá aqui, eu vou abrir e colocar aqui. O outro você deixa ele paralelo, tá? Então se eu pegar e fechar, você fecha o outro, se eu abrir, é isso. Levanta aí. Por último, é esse aqui, ó. Sinal de relaxar. Tá? Se você estiver muito tenso, não dá. É. Não tem como. Ele já tá tenso. O trabalho dele é... Não, eu ia falar pra ele relaxar a musculatura, mas não tem como, né? Relaxar a musculatura. Mas é isso aí. Você vai ficar com o braço pra cima aí. Se você mandar um relaxa, você dá uma respirada e tenta, né? Só vai. Boa. Fica cansado, sabe? Fica com o braço segurado pra cima. É porque ali você não vai tá fazendo força. É, o vento vai tá te segurando. É. Você tem que deixar o corpo parado pro... A gente espera. Segure. É, quem vai fazer força vai ser o instrutor que vai voar com ele, né? Ele vai fazer. Vai ser a prova. Pra entrar e pra sair. Você vai vir pra porta. Imaginando que a porta seja aqui. Abre. Coloca o quadril pra frente. Faz a posição. O instrutor vai te dar o ok. Só deixa o corpo que tá indo bem. O sujeito com o bagulho ligado. Tá, lógico. Não fica quietinho no chão assim. Aí liga, levanta. Uma pluma. Caralho. Aí é pior. Vai já pular e já saiu. Você joga, né, gente? Vai, vai. Eu confio. A grade é firme. A gente arrumou um monkey aí. Vai prender nele e vai chocar o sujeito. Deu um guindade por trás ali. Boa. Ora, velho. Pra sair, vai piscar uma luz. O tempo tá acabando. O instrutor vai levar você até a porta. Vai ver os dois batentes. Segura. A perna vai tá aqui. Você vai fazer um pouquinho de força pra baixo. Se você não conseguir, o instrutor vai tentar. Mas eu acho que é melhor você conseguir. Então vamos lá. Vamos botar o giga no tubo de vento. O tubo de vento que chama? Túnel de vento. Túnel. Vamos botar o giga no tubo de vento. iFly. Giga voador. Depois você. Depois você. Logo depois de você. Logo depois de você. Ele vai se papar em meu peito. O que é que vai fazer? O que é que tem que fazer? Vocês vão entrar e voar. O treino que o giga tem... É melhor desligar primeiro? Pra ele vai ter que desligar, brother. Como que ele ia passar na porta? A porta é primeira. Põe o óculos, Stronda. Puxa os nozinhos pra lateral que ele aperta no seu olho. Pega leve com o Brunão, hein? É. Vai na moral aí. Deixa eu ver quando ele machucar depois. Ficou assim? É. Bem justinho, né? Rapaz, eu pareço a hit. Caralho, pareço o Gil Bernardo. O Gil Bernardo, o Gil Bernardo, mano. Caralho. Tá tudo melhor. Não, 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 não. Passa. Passa, não, 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 passa. Se inscreva. 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 Bateu no peixe, falou, pode vir que eu preciso ser o cara do seu peso Então você já tem uma equipe Já tem uma equipe que vai fazer o desafio Então você corre lá no canal do Giga Que ele vai começar um treinamento Vou voltar aqui mais vezes Fazer um treinamento primeiro no turno Pra poder fazer um primeiro salto livre Se o canal dele chegar, quantos mil inscritos? 500 mil inscritos Falta pouco Então é isso aí rapaziada, corre lá no canal do Giga E comenta aqui, quem que vocês querem Que eu e o Giga traga aqui pra experimentar O Life Flight aqui em São Paulo